Iniciativa Olá, gente! Nesse vídeo da série aqui, eu vou falar sobre iniciativa. Qual a importância da iniciativa hoje na vida? Eu costumo dizer que uma pessoa que não tem iniciativa, ela vai sempre ter alguém que tem iniciativa por ela. Porque uma pessoa sem iniciativa, ela depende de que outros tomem decisões sobre o que ela deve fazer. Outros indiquem qual é o caminho que ela tem que tomar. Outros começam, então, a dirigir a sua própria vida. E quando você não consegue dirigir a sua própria vida e deixa que outros façam isso, você se torna na sua própria vida apenas um figurante. Pense um pouco. Será que você não deixou com que a sua vida o tornasse um figurante? Onde as pessoas simplesmente decidem quais são os passos, quais são as tomadas e decisões necessárias, o que você deve fazer, o que você não deve fazer e assim por diante? Gente, é muito importante que as pessoas tenham iniciativa própria para que elas possam realmente tomar decisões, mesmo que muitas vezes essas decisões sejam erradas, mas isso vai dando para elas oportunidade de conhecer e tomar experiência e terem condições de tomar decisões acertadas no futuro. Mas que elas tenham a iniciativa de tomar o rumo da sua própria vida. deixar com que a sua vida seja dirigida por outras pessoas, quando no momento lá na frente você percebe que você já não tem essas pessoas para dirigir, ou que as pessoas passam a fazer da sua própria vida, algo que possa interessar os interesses delas próprias, ou aquilo que realmente é com base na concepção do que elas imaginam ser correto ou não, o que o faz pensar com que a opinião das pessoas é sempre a melhor opinião, A decisão das pessoas a respeito da sua vida é sempre a melhor decisão. Pare de se esconder para tomar as suas próprias decisões. Você realmente tem que tomar decisões na sua vida, independentemente de você estar ou não preparado para elas, mas você tem que focar e tomar decisões e ter a iniciativa correta para que as coisas possam acontecer. Essa é a dica de hoje, muito obrigado por acompanhar aqui as minhas dicas nesse canal e acompanhe aqui as outras dicas e tenha certeza, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui um e-mail que nós vamos procurar falar sobre isso nessas dicas. Obrigado e muito sucesso para você na vida acima de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.